Jamie Richard Vardy nasceu em Sheffield no dia 11 de janeiro de 1987. Sheffield, que fica no norte da Inglaterra, é uma cidade operária e a família de Jamie não era diferente. Aos 15 anos, Vardy passou na peneira para jogar na base do Sheffield, o Edgnes Day, um dos clubes mais tradicionais do país. Mas após algum tempo, acabou dispensado do clube por ser considerado baixinho e franzino demais para a exigência do futebol profissional. E é aí que a história de Jamie Vardy se torna uma epopeia digna de filme. Após ser dispensado, Vardy conseguiu uma vaga no modesto clube de seu bairro, o Stocksbridge Park Steels, clube que jogava a nona divisão na escala nacional do campeonato inglês. Ficou quatro anos na base do clube que o formou, mas as dificuldades eram imensas, já que o futebol, apesar de um sonho, não sustentava, como acontece em diversos clubes do país, mesmo com jogadores de base, que recebem ajuda de custo, estudo e toda a estrutura para focar as atenções basicamente apenas no futebol. No Park Steels, era diferente. Jamie precisava trabalhar e treinar. Em 2007, quando tinha 20 anos, foi promovido ao time principal, mas mesmo assim, precisava conciliar o trabalho em uma fábrica de fibras de carbono com o futebol. Já que mesmo jogando profissionalmente, seu salário como jogador era de apenas 30 libras por semana. Então, a rotina de Jamie era muito desgastante, de 10 a 12 horas por dia na fábrica, treinos e jogos pelo clube. Em 2007, chegou a ser preso após uma briga em um pub da cidade. Seu amigo, que era deficiente auditivo, estava sendo agredido por outros homens, e Jamie interviu, e a briga foi generalizada. Por conta disso, ele foi condenado a cumprir uma sentença de prisão domiciliar, e passou seis meses usando uma tornozeleira eletrônica. Além de ser obrigado a ficar em casa entre as seis da tarde e as seis da manhã. Apesar do começo difícil, o ótimo futebol de Vardy começou a tomar conta de sua carreira. E então, ela começou a decolar. Mas ainda nas divisões muito inferiores do futebol profissional. Apenas pelo Park Steels, Jamie marcou 66 gols em 107 partidas, durante as três temporadas que teve que conciliar a carreira no futebol com o trabalho na fábrica. Com 23 anos, foi contratado pelo Halifax Town, da oitava divisão, onde fez ótima temporada e anotou 27 gols em 41 partidas. Então, surgiu o Fleetwood Town, da quinta divisão, que pagou 150 mil libras pelo seu passe. O desempenho de Vardy pelo novo clube também foi acima da crítica. 28 gols em 31 partidas, melhor jogador do campeonato e campeão da quinta divisão. Foi aí que a história de Jamie Vardy e do Leicester City passou a trilhar o mesmo caminho. O clube ainda estava na Championship, segunda divisão do futebol inglês, e pagou 1 milhão de libras no jogador de 25 anos. Sua contratação foi extremamente criticada. Afinal, o que um jogador de 25 anos da quinta divisão traria de benefícios a um clube que luta para jogar a Premier League? Por que tão caro? E sua primeira temporada com os Foxes alimentaram ainda mais essas dúvidas. Passou a temporada toda esquentando o banco de reservas, ao lado de Harry Kane, jogador do Tottenham, que estava emprestado ao Leicester para ganhar experiência. Além disso, Vardy começou a experimentar no Leicester a primeira vez que realmente passou a ganhar um bom dinheiro no futebol, e ficou vislumbrado. Passou a beber muito. Começou a parecer bêbado nos treinos do clube, e então um dos donos do clube chegou até a Jamie e o confrontou. O dirigente era contra a contratação do jogador no início, mas foi convencido pelo técnico do time na época, Nigel Pearson, de que valeria a pena fazer o negócio. Pearson fez muita questão que Vardy fosse contratado pelo clube. Quando então chegou ao Leicester, foi até a sala dos dirigentes agradecer por eles estarem mudando completamente sua vida. O vislumbre do jogador foi muito alto, e a bebida passou a fazer parte de sua rotina. Foi quando o vice-presidente do clube chamou Jamie para uma conversa e disse Jamie então disse que nunca tinha ganhado tanto dinheiro na vida, e prometeu mudar totalmente. No mesmo dia, ele parou de beber e começou a dar muito duro nos treinos. Seu preparo físico deu um enorme salto de qualidade, ficou mais veloz, explosivo e com apurado faro de gol. A temporada inteira no banco não tirou o foco do jogador. Na temporada seguinte, conseguiu finalmente sua chance no time e passou a ser titular, e foi peça fundamental no título do Leicester, marcando ainda 16 gols na competição. Mas o calvário de Jamie Vardy ainda teria mais um capítulo difícil. Mesmo sendo camisa nova ideal para o time e para a torcida, Pearson resolveu sacar Jamie do time titular na Premier League, e colocando recém-contratado o atacante argentino Loa. O Leicester fez uma temporada muito difícil, e conseguiu escapar do rebaixamento nas últimas rodadas. Foi quando o clube sentiu a necessidade de trocar o comando técnico, e trouxe o veterano treinador italiano Claudio Ranieri para comandar o time. A chegada do técnico foi muito contestada, porque Ranieri vinha de trabalhos ruins antes de chegar aos Foxes, mas o treinador resolveu bancar Jamie como seu camisa nova titular. Com a companhia de outros ótimos jogadores em grande fase, como Kasper Schmeichel, Morgan, Fuchs, Drinkwater, Kanté, Mahrez, Okazaki, e além do próprio Vardy, o Leicester começou a fazer uma temporada espetacular, que dava tudo certo. Vardy foi o primeiro jogador a romper a barra de marcar 11 gols em partidas seguidas na Premier League, quebrando um recorde que pertencia a Van Nistel Roy há vários anos. O Leicester fez uma campanha irretocável, com um time muito bem montado por um técnico considerado ultrapassado, com jogadores desconhecidos ou contestados, e conquistou a Premier League, deixando para trás Tottenham, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester United. O feito foi tão gigantesco que desde 1978 a Inglaterra não tinha um campeão inédito. O último tinha sido o Nottingham Forest de Brian Clough. Além disso, Jamie Vardy foi eleito o melhor jogador do campeonato e passou a ser figura constante na seleção inglesa. Vardy passou por imensas dificuldades no futebol, pensou em desistir várias vezes. Foi do céu ao inferno em muitas oportunidades, mas persistiu, continuou lutando, seguiu os conselhos certos e aos 28 anos conseguiu brilhar no campeonato nacional mais disputado do mundo. Depois do grande título, o jogador passou a ser pretendido por diversos clubes. O Arsenal, inclusive, ativou a cláusula da multa rescisória de seu contrato, de 22 milhões de libras, mas Vardy recebeu uma oferta do Leicester, inferior ainda ao do Arsenal, e disse que após a disputa da Euro 2016, responderia. No fim, surpreendeu todo mundo quando anunciou sua renovação de contrato por mais quatro temporadas com o Leicester. Quando eu era nada, o Leicester me deu uma chance e mudou minha vida. E eu que não vou abandonar esse clube. E desde essa época, Jamie seguiu vestindo orgulhoso a camisa dos Foxes, mesmo com as campanhas irregulares nas temporadas seguintes, com as saídas de Kanté e Mahrez principalmente. Jamie Vardy seguiu sendo o principal pilar do time, mesmo após o trágico acidente que vitimou o dono do clube. Vardy seguiu sendo o principal elo do clube com sua torcida. Em 2018, renovou mais uma vez seu contrato com o clube, até 2022. Hoje em dia, o Leicester briga na parte de cima da Premier League, com o futebol de encantar os olhos, armado pelo técnico Brendan Rodgers. Vardy é notícia novamente pelo seu grande futebol, mesmo já com quase 33 anos. Ainda é veloz e de grande fara de gol. Já são 123 gols em 257 partidas pelo Leicester. O jogador criou um projeto chamado V9, onde oferece treinamentos gratuitos para jogadores sem espaço nas principais divisões da Inglaterra. Jogadores que são assim como ele foi um dia. Jamie Vardy conhece, respeita e valoriza a própria história. Um craque dentro e fora de campo. Ainda é veloz e veloz. A CIDADE NO BRASIL